Nunca vistas os teus olhos Das manhãs que vais descendo Nem soltes os teus cabelos Onde o amor faz suas trenzas Com o teu cesto de telura Nunca vás amor à praça Onde até o amor se compra Onde até o amor se vende E se eu partir para a guerra Não perguntes quando volto Nem com lágrimas desenhas Minha ausência no teu rosto E sobretudo não falo Meu amor de paz na praça Onde até se compra a guerra Onde a própria paz se vende Nem perguntes pelo nome Que no peito escrito trate Porque há nomes que se compram Os nomes também se vendem Nessa praça onde tu passas Tão sem preço como o preço Que o vento teria amor Se o vento tivesse preso E se eu partir para a guerra Não perguntes quando volto Nem com lágrimas desenhas Minha ausência no teu rosto E se eu partir para a guerra E se eu partir para o cachê E se eu partir para a guerra E se eu partir para a guerra